Ok malta, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, depende das horas que estás a ver este meu vídeo. Antes de mostrar aqui uma nova categoria que eu inseri no meu site, quero mandar de coração, mas é que é de coração, um grande abração para toda a malta do Brasil, para toda a galera, como vocês dizem, porque graças a vocês, aqui em Portugal, que são todos uns comodistas, ninguém ensina nada a ninguém, ninguém se preocupa em passar o que sabe aos outros, vocês são os maiores, obrigadão. Então, vou mostrar aqui uma nova categoria, filmes de cinema, todos os géneros, que inseri aqui no meu site, que é uma top list, uma top list que vamos já ver, uma top list que para mim, que escolhi, tendo as regras, são as seguintes, para esta top list que eu escolhi, também tem aqui em espanhol, uma top list em espanhol e outra em inglês, aqui para baixo, para quem quiser ver em inglês. Mas vamos aqui ao PTBR, escolhi esta top list, tendo em primeiro lugar, o mínimo de anúncios possíveis, e pop-ups, em segundo lugar, o layout design, em terceiro, facilidade de navegação, pronto, esta lista está numerada até 19, são 19, não quer dizer que os de baixo não mereçam estar cá em cima, são todos muito bons, todos BR, brasileiros, esta minha lista, por coincidência, em segundo lugar está um, aqui está o primeiro, está um primeiro, para já merece estar em primeiro, que é Pop Filmes BR, merece estar em primeiro, que já estou abrindo. Por isso, ponho, eu costumo por aqui em cima, sempre um mini tutorial, uma descriçãozinha, para aquelas pessoas, que percebem menos disto, perceberem como, não se, por o filme a funcionar, há muitas pessoas que olham para isto, e não estão ainda dentro dos assuntos, embora já estejamos em 2019, não é? A malta nova, e vocês brasileiros, já, isto para vocês já é, de olhos fechados, mas aqui em Portugal, infelizmente, ainda não, pronto, muita malta vai ver aqui o trailer, e depois já nem consegue topar o player pop, depois tem que clicar no player pop, aqui neste site, e todos os sites, praticamente, funcionam de maneira diferente, não vou alongar muito, voltando aqui, clica-se aqui em baixo, e volta-se, novamente, à top list, vou aqui mostrar-vos só, o que está em segundo lugar, é para mim, também, não é pelo design, é um português, não é um Tuga, como a gente dizia que é um Tuga, não é pelo design, que está simples, mas pela facilidade de navegação, vamos mostrar já, clico aqui à sorte, e pop-ups, de vez em quando tem um, não sei se irá deles, não, é só clicar aqui, não sou um robô, e clicar ver o filme, e entretanto abre, o player, em princípio, abrirá, aqui, aqui nesta janelinha, em princípio, este uso, open load, open load, pronto, tem sempre um pop-up, que umas vezes abre, outras vezes não abre, depende, vou tentar agora, deve ser, open load, por caso é, open load, e não abriu, por caso nenhum, pop-up, num separador, ou numa aba, ou lado, mas isto também não tem problema, pronto, este site, é também, muito fácil de navegar, voltando, ele não abre, porque, estou aqui, deve estar, aqui, a forçar, a forçar, a forçar a net, pronto, pronto, de resto, são tudo sites, muito bons, brasileiros, que eu acho que estão, honestamente, ganhando pouco, mas sempre, com a publicidade, um pop-up, dois pop-ups, é aceitável, ou um anúncio, dentro, dentro do player, também é aceitável, aquela malta, pronto, que exagera, uma pessoa quer, pôr um pouco mais de volume, ou um pop-up, uma pessoa quer andar um bocadinho para a frente, para o filme, ou de pop-up, uma pessoa, qualquer coisa, quer escolher uma categoria, vai ou de pop-up, essa malta, essa galera, que é assim, que quer ganhá-lo toda uma vez, para mim, arrumada, está arrumada, nem aqui põe os pés, nem aqui em si nenhum, só põe aqui, aqueles que, honestamente, querem, com a publicidade, ir ganhando algum, sempre, e certinho, pronto, eu, no meu site, não ganho nada com isto, apenas faço publicidade, aos vossos sites, aqui, porque, os pop-ups, que abrirão, ou que vão abrir aqui, conta para vocês, e não para mim, porque o meu site, não tem domínio, portanto, não posso aplicar publicidade, faço para mim, para gosto meu, e dos meus amigos, e para mim, é um banco de dados, que eu tenho aqui disponível, para não estar a perder tempo, depois, na confusão da Google, para encontrar um filme, quando eu quero ver, assim, tenho aqui tudo preparadinho, e tem muito mais coisas aqui, tem as pegadinhas, também, do Kleber, e do vosso Kleber Brasil, que é de Estouro, pronto, e vou terminar, e obrigadão a todos vocês.